Olá, boa tarde, dia 28 de dezembro, quarta-feira, o fim do ano tá chegando, gente. A partir de agora você acompanha as principais notícias de Sorocaba e da região. A polícia prende em Itupeva, a nossa região, suspeito de espancar e matar o vendedor ambulante na capital paulista. Além dessa, veja outras notícias no Manchetes Noticidade. Torneiras secas em pleno verão. Moradores de Araçoiaba da Serra reclamam de falta d'água. Pacientes de Sorocaba reclamam do calor no hospital regional da cidade. Na falta de ar-condicionado, mãe improvisa pano molhado para refrescar uma criança. E você vai conhecer algumas pessoas que decidiram passar o ano novo longe de tudo, em Espas da Região. Nós começamos essa edição com uma denúncia feita por moradores de Araçoiaba da Serra que há dias estão sem água, que é o bem mais básico, talvez o mais necessário para a nossa sobrevivência. Você já imaginou ficar sem água em pleno final do ano? Tudo isso que a gente vai mostrar é pura verdade. O J. Abreu foi conferir essa situação. As roupas no varal foram lavadas durante a noite, mas ainda resta uma bacia que vai ficar para sabe lá quando. Não tem água na torneira. A louça do jantar na pia é outra que está esperando, já que daqui também não sai nada. Segundo a Miriam, a água mais falta do que aparece nas casas do bairro Jundiacanga. Mas às vezes, à noite ela vem. E quando chega o dia, é só seca. Tem que lavar roupa de noite, dar banho nas crianças à tarde da noite. E daí fica complicado, né? Porque criança, geralmente com esse calor, quer tomar um banho mais vezes no dia, não pode. E isso justo no fim do ano? Já parou para pensar como foi o Natal deles? É até vergonhoso, né? Pessoas, parentes que vêm de longe, nunca vêm quase na casa da gente. Quando vêm, a gente tem que dar as coisas descartáveis para eles comer. Os moradores estão bastante insatisfeitos com a situação e, por isso, resolveram se reunir para reclamar. Cada vez agravando mais, você entendeu? Antes eles fechavam só de noite, né? Agora está ficando fechada a água aí praticamente, parece que o dia inteiro, você entendeu? O dia inteiro. Está com uns 15 dias que eu plantei uma verdura, duas vezes, e morreu tudo, porque de tarde não tem água para aguar. Morreu tudo, secou tudo. Aqui nessa outra casa a situação é a mesma. À noite vem um pouquinho de água, de manhã ainda resta um pouquinho também, ó. Essa torneira aqui, o Waldir, que é o dono da casa, deixou aberta para ver se enche essa bacia, mas pelo jeito vai demorar bastante. Vamos ver se tem água nessa outra torneira aqui, ó. Aqui nem está saindo água. Aí o Waldir aproveitou para estocar, tem um pouquinho de água aqui nessa panela, nessa outra bacia. Aqui embaixo tem dois baldes também com água estocada, que é para poder passar um pouquinho desse tempo. E agora no calor, Waldir, como é que é a situação de vocês nessa época que está esquentando tanto aqui? É complicado, cara. Você já imaginou esse calor tremendo que a gente está tendo e não ter água para tomar banho, para fazer comida. Você entendeu? Então é complicado. Nós estamos abandonados e sendo lesados. E aí? Como que a gente fica numa situação dessa? Liga lá, eles falam que é o aumento de consumo e cortam a nossa água. Olha, nós entramos em contato com a Águas de Araçoiaba, concessionária responsável pelos serviços de água e de esgoto no município. Eles disseram que o abastecimento está totalmente normalizado e que em momento algum houve interrupção do fornecimento de água. Informaram ainda que devido ao alto consumo de água nos últimos dias, alguns pontos mais altos do bairro citado na reportagem acabaram sendo prejudicados, mas que durante esse período, equipes ficaram de plantão e todas as solicitações foram atendidas. Não foi o que a gente mostrou. O calor forte dos últimos dias e também a falta de ar condicionado incomodam pacientes do Hospital Regional de Sorocaba. Toalhas umedecidas são improvisadas em uma criança de 5 anos para amenizar a temperatura. O interior de São Paulo ferve sob o sol. Muito calor, demais. Nossa, mas está demais, não está menino? Se a temperatura alta incomoda, imagina quem é obrigado a ficar sob uma cama de hospital. No maior da região de Sorocaba, que atende diariamente pacientes vindos de várias cidades, o calor tem sido motivo de reclamação. Parentes de quem está internado dizem que dentro do prédio está tão quente quanto ficar embaixo do sol. O motivo? Falta de ar condicionado. Não tem nada, não tem ventilador que seja, nada, nada, nada. Dão descaso. As crianças de noite às vezes nem dormem direito dormem. Esse vídeo foi gravado em um leito do Hospital Regional de Sorocaba. As imagens mostram que o ambiente possui apenas uma janela basculante e sem cortina. Ao lado, a maca com uma menina de 5 anos, que tem paralisia cerebral. Para amenizar o calor, toalhas molhadas são usadas. A criança está internada há 3 meses. O vídeo foi gravado pela mãe dela, que denuncia as condições do hospital. Já vim na ouvidoria várias vezes reclamar do calor insuportável lá dentro, né? E assim, como eles têm encefalopatia, a tendência é a temperatura deles aumentar cada vez mais. A situação do local onde a criança está internada é a mesma das outras alas do hospital, onde não possuem ar condicionado. Além disso, o hospital não permite que as famílias deixem ventiladores nos quartos. Aí todo mundo se vira do jeito que pode. É pouco tempo que ela tem para viver. Eu queria que esse pouco tempo dela, entendeu, fosse digno. Que ela tivesse um pouquinho mais de dignidade aqui dentro desse hospital, porque a gente depende disso daqui. Com o celular, nossa produção percorreu a pediatria e encontrou vários quartos onde os pais contam que as crianças estão sofrendo com o calor. As janelas precisam ficar abertas, mas não são suficientes para refrescar o ambiente. Em outubro, a TV Sorocaba SBT denunciou a situação enfrentada por um bebê que não conseguia transferência para um hospital de São Paulo. Ainda era primavera e a família do paciente procurou a nossa reportagem para reclamar do calor na unidade. Nós entramos em contato com o conjunto hospitalar de Sorocaba. Em outubro, fomos informados que a abertura de janelas é necessária para garantir a circulação de ar na enfermaria. Ué, mas e os objetos dejetos que vêm de fora, né? Afim de minimizar o risco da transmissão de doenças. Quanto às condições climáticas, a Secretaria de Saúde do Estado ressaltou que a utilização de ventiladores não é recomendada porque movimenta partículas. E também informou que não há obrigatoriedade do uso de ar-condicionado nesse setor. No próximo bloco, o suspeito de espancar e matar ambulante no metrô é preso em Itupeva. Agora são meio-dia e 51. Manchetes Noticidade volta já. Funcionários da Santa Casa de Tatuí entraram em greve na manhã de hoje. De acordo com o sindicato da categoria, apenas os médicos não aderiram à paralisação. É bom lembrar que a Santa Casa de São Roque enfrenta o mesmo problema. Lá, a greve já dura 17 dias. Ainda segundo o sindicato, o motivo é o mesmo nas duas cidades. Atraso nos pagamentos. No caso de Tatuí, os funcionários ainda não receberam o salário de novembro e o 13º. Em São Roque, os colaboradores receberam o salário de novembro na semana passada, mas o valor do 13º não foi depositado. Nos dois casos, o sindicato informou que 30% dos trabalhadores continuam prestando os serviços. Nós entramos em contato com a Santa Casa de Tatuí, mas não fomos atendidos. Também conversamos com a Fenaesc, que é a organização social que administra o hospital em São Roque, mas até agora não obtivemos resposta. Uma briga entre vizinhos terminou com prisão de um homem na madrugada de hoje no bairro Mato Dentro, em Itu. De acordo com a polícia militar, durante a discussão, o homem teria sacado uma arma e atirado contra o vizinho. A cachorra da vítima, que estava grávida, em um ato de defesa, tentou atacar o criminoso. E ele também atirou contra o animal, que infelizmente morreu. O atirador foi preso por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e crueldade contra animais. Agora vamos falar ao vivo com o repórter Jota Abreu, que está ao vivo em um lugar frequentadíssimo pela nossa equipe ao longo desse ano, que é a Delegacia Seccional de Sorocaba. Afinal de contas, os trabalhos para esclarecer os crimes, os inquéritos policiais mais relevantes da região se concentram lá. E o Jota vai fazer um balanço do trabalho da Seccional nesse ano. E aí, Jota, o sentimento é de missão cumprida nesse ano? Boa tarde. Boa tarde, Pedro Torres. Boa tarde, aqui acompanha a Manchete, Sontocidade. Eu não vou fazer um balanço, não, mas eu já sei que a Delegacia Seccional de Sorocaba, num dado da Secretaria de Segurança Pública do Estado, é a terceira seccional de todo o Estado, a terceira mais produtiva e a primeira do interior mais produtiva, a gente vai conversar com o Delegado Seccional de Sorocaba, o Dr. Marcelo Carriel, e é ele que vai fazer esse balanço para a gente. Dr. Marcelo, esse resultado, terceira do Estado, primeira do interior, em produtividade, é satisfatório para o trabalho de vocês? Boa tarde. Boa tarde. É muito satisfatório, porque isso vem a premiar todos os esforços, todas as mudanças estruturais, questão de investigação que nós fizemos no decorrer desses dois, três anos, quase quatro anos. Este ano conseguimos manter esse índice muito expressivo, seja de produtividade em prisões, mandados de busca, investigações de grande porte, mais complexas, como também na questão dos esclarecimentos dos crimes de maior gravidade, que são os crimes contra a vida, homicídio e latrocínio. Aí nós passamos a faixa dos 100% de esclarecimentos. São muitos casos, inclusive, que chamam a atenção da sociedade e da imprensa também. Exatamente. Alguns casos de grande repercussão, seja pela violência contra a pessoa, ou da forma que foi cometida, seja pela questão originária e de natureza, como, por exemplo, os crimes de colarinho branco, de desvio de verbas, e também aqueles outros crimes que já entram na seara da questão dos agentes públicos. Alguns deles? Alguns deles, como, por exemplo, a Santa Casa, temos o inquérito ainda aberto, são cinco inquéritos, e já foi totalmente esclarecido o que se passava durante essa gestão, e também algumas, como, por exemplo, a questão do legislativo de algumas cidades, que, inclusive, o vereador chegou a ser preso por crime eleitoral. Agora, delegado, a cidade está enfrentando aí uma mudança, né? A prefeitura de Sorocaba, aqui especificamente, embora a seccional age em várias cidades, mas aqui em Sorocaba, especificamente, a gente tem a vice-prefeita, que é uma delegada, né? A doutora Jaqueline Coutinho, e também o doutor Pupim, que vai ser secretário de Segurança Comunitária, pelo menos foi anunciado até então, deve assumir aí. Essa participação de policiais civis, delegados, no governo da prefeitura, ajuda um pouco mais a melhorar ou a ficar ainda melhor a relação da Polícia Civil com a Segurança Municipal, que é a GCM? Ajuda. Bom, antes de mais nada, vou deixar claro que o relacionamento entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Sorocaba sempre foi excepcional na questão de auxílio mútuo. E agora, com a assunção, seja da vice-prefeita doutora Jaqueline ou doutor Pupim, nessa secretaria, obviamente que a expectativa é que se mantenha esse belíssimo relacionamento que já existe, e com a expectativa ainda de que ele melhore ainda mais, exatamente pelo conhecimento que esses profissionais levam para o Poder Executivo da área de segurança. Ok, obrigado então pelas informações, doutor Marcelo Carriel. Pedro Torres, voltamos com você aí no estúdio. Tá certo, Jota. Obrigado pelo bate-papo. Parabéns pra você, porque não é qualquer um que o doutor Carriel recebe nessa sala aí, a sala especial dele, todos os objetos ali da coleção pessoal do doutor Carriel. Feliz Ano Novo pra ele e pra toda a equipe dele. Valeu, Jota. E a polícia prendeu em Itupéva um dos criminosos envolvidos, naquele caso bárbaro, da agressão até a morte a um vendedor ambulante dentro de uma estação de metrô na capital paulista. Confira a reportagem. Quer falar? O que aconteceu aquele dia? Ricardo Nascimento Martins, de 21 anos, chegou à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa na região central de São Paulo, no final da noite. Familiares do acusado tentaram impedir o trabalho da imprensa. O que aconteceu? Ricardo confessou que matou o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas e que estava arrependido. Você está chorando por quê? Porque você foi preso ou porque você arrependeu ter tirado a vida de um chefe de família? Arrependido, cara. Arrependido. Ricardo foi preso na casa de um amigo. O acusado não tem passagem pela polícia e disse que ficou sabendo da morte do vendedor ambulante pelos noticiários. Ele é um covarde, né? É um covarde porque ele agrediu aquele senhor e achou que a casa dele não quer cair, que ele ia ficar com a impunidade. Ele e o primo dele, Alípio Rogério dos Santos, são acusados de espancar até a morte o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, na estação Dom Pedro II, na região do Brás. O que vai ser agora? Como é que vai ser agora? Um cara de 21 anos e tinha tudo pela frente, aconteceu isso. Você tirou a vida de um chefe de família. Como você se sente? Horrível, cara. E a família? Como a família da vítima se sente? Como você acha? A família está pior, entendeu? Na noite de Natal, câmeras do metrô registraram uma travesti correndo pela estação. Ela está sendo perseguida por Alípio e Ricardo, mas consegue escapar. O vendedor ambulante tentou ajudar a travesti, mas foi agredido. Nas imagens, é possível ver Ricardo chutando a vítima. O corpo de Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, foi enterrado na tarde desta terça-feira em Diadema, na Grande São Paulo. O governo do estado chegou a oferecer 50 mil reais por informações sobre os assassinos. O advogado de defesa explicou que os clientes agiram em legítima defesa. No próximo bloco, a última entrevista de Antônio Carlos Panuzio como prefeito de Sorocaba à nossa equipe. O Manchetes Noticidade volta já. Agora são uma da tarde, mais dois minutos. Fica aí.